Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal JD do Cartola para mais um vídeo de esboço da 18ª rodada do Cartola FC. Estamos aí se recuperando daquela lesão que todo mundo já sabe e por isso a gente está nesse ambiente aqui do quarto aconchegante e não no nosso habitual cenário de Cartola. Mas eu quero trazer para vocês aí uma super dica importante para você mitar nessa rodada 18 do Cartola FC. Combinado? Então antes, vem vieta! Salve mitos! Bora lá então para a gente começar o esboço dessa 18ª rodada do Cartola. Antes disso, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber conteúdo novo e já vamos logo então para o campinho. Então aí do lado já tem nosso campinho com os jogos dessa rodada 18. Eu quero trazer para vocês que são eles aí, Santos e Atlético Paranaense, sábado às 16 horas. Peças interessantes, sempre a gente está pensando em ambas as equipes. Goiás e Fortaleza às 18h30. Internacional e Corinthians às 18h30. Fluminense e Palmeiras, sabadão à noite às 21 horas. Domingão a gente vai ter aí Vasco e Grêmio às 16 horas. São Paulo e Galo, também mesmo horário. Cruzeiro e Botafogo, jogo do líder às 18h30. Curitiba e Red Bull Bragantino, mesmo horário. Bahia e América, também o mesmo horário. E às 8h da noite, ensinando também no domingo, vamos ter Cuiabá e Flamengo. Esses são os jogos e aí a gente já vai entrar para o nosso campinho para vocês. Como de rotineiro eu vou trazer algumas dicas e também o que a gente vai estar escalando nesse esboço para essa rodada 18, combinado? Então a gente vai começando pelos goleiros, galera. Então eu trouxe para vocês aí, são quatro goleiros. Entre eles está aí Fábio, com uma boa aposta para esse jogo. Assim como o Bento, Cássio e também o Perri. Sim, quem vai entrar no nosso time vai ser o Perri. Não tem saído do nosso time, ele vem no mitado atrás de outra mitada. Então vai continuar aí no nosso time o Perri. Para técnico, rapaziada, a gente tem então aí as seguintes opções. A gente tem aí o Bruno Lage, do Botafogo. A gente tem o Dorival Júnior. A gente tem aí o Luxemburgo, opções boas, Sampaoli também. E Renato Gaúcho, que vai jogar contra o Vasco. E aí é esse mesmo cara que nós vamos apostar para essa rodada 18. Para as laterais, galera, as laterais estou trazendo aí, são seis opções também. Entre elas aí eu estou trazendo o Marlon, mito de cartola, assim como o Marcelo, do Cruzeiro. O Di Plácido, do Botafogo. Juninho Capixaba, Caio Paulista e Sander. E vai entrar no nosso time o Di Plácido e o Sander. Vão ser os nossos laterais para esse esboço da rodada 18, galera. Para zagueiros, pessoal, para zagueiros, vou trazer quatro opções de zagueiros para vocês, tá? Vitor Cuesta, Kuzevich, Mercado e Adrielson. E nós vamos colocar nosso time Cuesta e Mercado para fechar nossa zaga. Para meias, pessoal. Meias a gente vai ter aí, então, o elenque aí são oito. Oito meias que a gente vai estar dando para vocês aí de mão beijada. Você está escolhendo colocar no seu time, tá bom? Então, a gente tem aí Vitor Buena, Arias, Matheus Fernandes, olho nele. Assim como o Bitelo, Veiga, Eduardo, do Botafogo, Arrascamito e Marcelino Moreno. E nós vamos estar colocando no nosso time o Matheus Fernandes, potencial para desarme para esse jogo. Veiga, do Palmeiras. E o Marcelino Moreno, do Curitiba. Tá gostando, galera? Então, não esqueça, né? Já vai deixando seu like aí para a gente. Por favor, atacantes. JD, traga atacantes para a gente. É o que vocês querem saber? Vamos lá também com oito opções para vocês aí. Então, atacantes aí a gente está trazendo já de cara, assim, o Tiquinho Soares. Vitor Roque, Gabigol, Soares, Sacha, Marcos Leonardo, Bruno Henrique e Mendoza. Sim, Mendoza. E vai entrar o nosso time, ele, Mendoza. Apostinha para o nosso time JD para a 18ª rodada. Junto com Tiquinho e Vitor Roque. E de capitão, galera, nós vamos deixar aí o artilheiro do campeonato, Tiquinho de capitão, para trazer para a gente aí mais uma mitada no canal do JD. Galera, gostaram do time? Então, por favor, né? Aquela moralzinha aí. Inscrição. Por favor, deixe seu like e ative as notificações para trazer conteúdo novo para vocês aí do outro lado. Valeu, galera, um grande abraço, Deus abençoe, uma ótima rodada, fui.